Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série 2john Fight, e o game de hoje é essa pérola perdida da série Street Fighter e também da série Tekken, é claro que eu estou falando do Street Fighter vs Tekken, ou Street Fighter X Tekken, bom, esse é um game que uniu, como o próprio nome do jogo já diz, um jogo que uniu as duas séries, uma coisa meio absurda, até porque são duas séries com jogabilidades completamente diferentes, mas estão aí, junto a Capcom conseguiu fazer essa união e ficou um jogo bem legal, é bem verdade, que na verdade os jogos, os personagens da série Tekken, ficaram com um jeitão e a jogabilidade bem mais próxima do Street Fighter 4, que é a base de programação desse jogo, esse jogo é como se fosse uma versão, um mod em cima do Street Fighter 4, mas apesar de tudo isso, é um jogo incrível, ele tem uma abertura sensacional, que a gente está conferindo aí, abertura muito bonita mesmo, top, assim, das melhores aberturas que eu já vi, num jogo de luta, e apesar da loucura, que é a proposta inicial de unir dois jogos com jogabilidades tão distintas, o resultado final é um jogo que diverte bastante, e conseguiram equilibrar, ficou bastante equilibrado, realmente, a jogabilidade dos dois jogos, e todos os personagens tem grandes chances de conseguirem ser jogados de forma bem adequada, né, pra cada jogador, ficou bem legal, eu gostei pra caramba. Vamos lá conferir esse game? Vamos lá então contigo, vamos lá. Estamos aí na tela título, Street Fighter Cross Tekken, vamos lá. Estamos jogando aqui na versão do Xbox 360, diretamente do console real, como vocês estão vendo aí, né, direto aí. Estamos aqui jogando com o meu controle branco aqui do Xbox 360, tudo configurado, vamos direto pro jogo. Aqui podemos jogar esse jogo com até 4 pessoas ao mesmo tempo, né, tendo 4 amigos, podemos jogar até 4 pessoas. Mas vamos jogar sozinho mesmo aqui, no médium, vamos lá. Os loads do jogo não são longos, são até bem rápidos, então não vou editar essa parte, tá bom? Vamos fazer uma jogabilidade direta, e pra garantir, vamos botar aqui, né, o Ryu e o Arang, né, a minha dupla favorita nesse game. Vamos lá? E eu peço desculpa a vocês, né, tá tendo um barulhinho aqui, o vizinho resolveu fazer obra aqui, né, então em alguns momentos, vão ouvir um barulhinho aí de alguém cortando azulejo aí, eu peço perdão a vocês, mas não tem jeito, né, a gente não pode controlar nem escolher o que os vizinhos vão fazer. Infelizmente não tem isolamento acústico aqui na minha casa, então de vez em quando vão ouvir um barulhinho aí, eu peço perdão a vocês, tá bom? Espero que não fique muito alto. Bom, aí temos a abertura, né, encontrado a caixa de Pandora aí, um objeto alienígena aí que trouxe algumas coisas estranhas aí pra terra. Mas vamos lá, a história é bem grande, não vamos ficar vendo, senão a gente vai perder muito tempo só assistindo ela. E de cara vamos pegar aqui o Blanka e a Sakura, olha, dois personagens de Street Fighter, nem um de Tekken, né, o único de Tekken tá na minha dupla ali, que é o Warungi. Então é o meu personagem favorito da série Tekken. Juntamente com o Kazooie. E aí, começou, vamos lá. Os comandos, golpes e combos são bem tradicionais da série Street Fighter, inclusive, para os personagens do Tekken. Podemos trocar o personagem apertando os dois botões médios, como vocês viram, troquei agora pro Warungi, né, e ele tem aquela sequência de chute deles ali, mas é mais comedida, né, haha, E ele tem alguns golpes novamente também, como esse Warungi que fazemos Shoryuki aqui. Além disso, tem uns golpes especiais também, né. São os golpes de desespero, ele te chama 3 barras ali, pra ele ter acesso aos golpes de desespero, né. E tem alguns que são muito bonitos de fazer, um visual bem legal mesmo. Vou tentar fazer aqui do Warungi, que pegou. Olha, o Toffee, bem bonito o visual, né. O jogo ficou muito bonito, ficou muito bacana, eu gostei pra caramba, bicho. Achei muito legal a proposta, né, apesar da loucura. E aí você vê vários easter eggs, né, de personagens de outros jogos, das duas séries. E aí temos ali o Dandy, que é o primeiro chefe do jogo Final Fight. Entre outros ali, o Sodom também, o guarda-edge. E uma versão do Andorra cabeluda ali também, com óculos se abanando ali. Ficou bem legal, cara. O jogo é bem legal, a jogabilidade é ótima. Se você gosta de Street Fighter 4, né. Super Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4, né. Esse jogo saiu na geração passada. Com certeza você está em casa, né. Não há muito o que falar. E aqui, apesar de ter uns dois personagens, né, o primeiro é eliminar a energia de um deles, acabou o round. E a luta é definida em dois rounds, né. Então você tem que ficar de olho nisso. Se estiver perdendo muita energia com um personagem, aproveita e troca logo, né. Já bota outro, que a luta continua e você não perde completamente. Se você for até o final, até acabar a energia, não adianta. Se eliminar a energia de um dos personagens, acabou a luta, acabou o round, entendeu. Então você tem que fazer a troca antes disso. Pode fazer a troca em qualquer momento, né. Mas pra você perceber que está apanhando muito, o que você faz? Você troca de personagem, né. Pra evitar o game over aí, né. Perdendo round. Ui, isso é uma tática que você vai ter que usar isso nas últimas lutas, né. Nas primeiras lutas, como sempre, é a baba do quiabo, né. Eu já cansei de falar isso. Qualquer jogo de luta, oriundo dos arcades, essa era a tática, né. Por exemplo, Lele, está morrendo. Se eu bater nele, acabou o round. Acabou. Acertou, acabou o round. Mas se ele tivesse trocado, continuaria com a outra personagem ali até acabar a energia dela. Ou até ele trocar de personagem, né. E eu ganhar, né. Ou perder, não sei. Se eu eliminasse a energia da outra personagem inteira, ele iria até o final da energia dela. Tem um com o outro ali quase morrendo. Vamos lá, trocar aqui com o Guarang. O Guarang sempre tem uns cubos bem arrasadouros, né. Aqui tentaram manter isso, mas... Tentando dar uma equalizada, né. Não ficar tão overpower. Porque o Guarang é um personagem meio overpower, né. Não vou ser sério. Pequeno. Hein, Chris. Chris de Monteiro. Ah, a luta boa. Guarang. Essa Chris de Monteiro é a filha do capoeirista, né. Do Ed. Ui. Eu não fiz uma boa troca não. Troca que um personagem tava quase morrendo. Era melhor ter continuado com ela na luta, né. É um jogo bem interessante. Tem a trilha sonora muito boa. Ao mesmo nível do State Fighter 4, né. Com muitos personagens pra se jogar, cara. Muito legal mesmo. O lance mais legal é esse. A quantidade de personagens que eles colocaram nesse game. Eu comprei essa versão completona na Xbox Live. Numa promoção que teve aí. Se não me engano eu paguei 12 reais nesse jogo aí. E a DLC se não me engano foi mais 9,90 com tudo, né. Abrindo tudo. Bem barato. Foi bem baratinho aí. Valeu bastante a pena. De vez em quando rolam umas promoções meio absurdas na Live. Que vale a pena conferir, né. Porque comendo. Mas tem ótimas promoções na Xbox Live aí. Pra quem tem o seu bom Xbox 360 bloqueado aí, né. E aí botou a Nina. E ele tem muitos combos, cara. Ele é muito, muito overpower. Como ele era também em Tekken, né. Na série Tekken. Bem roubado. Tem que ficar ligado. Porque... As vezes num combo acaba ali metade da série do dia, né. Tem que ficar ligado ali. Olha o personagem caindo ali, capotando de costas ali. Vocês viram que tem a Ibuki ali no cenário. Apareceu ali lutando ali em cima com outra ninja ali. Bem legal. O visual dos personagens também ficou... É similar ao de Fighter 4. Porém parece que tem um contorno em volta deles ali. Um pouquinho estranho, né. Parece que uma coisa... Parecendo que... Eles queriam fazer um aspecto de coisa... Como se fosse desenhado, né. Os personagens. Uma coisa mais anime. Não sei se ficou tão legal. Prefiro o visual do Fighter 4 mesmo. Normal. Pega. Segura a Nina. Pega. Pega. Guaranha agora. Pega. 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 Tem alguns combos que você vê que eles trocam sozinho. O personagem, né. Tem golpes também que você pode fazer. Ah! Turbinado, né. Como em Darkstalk, né. Tendo barras de... Pelo menos duas barras. Você pode... Como é que eu vou dizer... Deixar o golpe mais forte. Só fazer o mesmo golpe com dois botões, né. Se for uma magia, com dois botões de soco, se for um unicópio. Você vai atrás com dois chutes. Tem duas barras ali. Vai comer as barras e você vai poder fazer o golpe mais forte. Assim como aconteceu na série Darkstalker, né. Aquele reforço dos golpes especiais, né. Vamos lá. Agora é Ibuki. E o Rolento. Olha. O personagem clássico do Final Fight. Que também já apareceu em várias versões de Spider... Também, né. Spider Zero, né. Se não me engano. Spider Zero 3 que ele aparece. Vamos lá. Ué, no Spider Zero 2 que ele apareceu a primeira vez. Agora eu não estou lembrado. Me corrija aí. Foi no Spider Zero 2, né. Apareceu o Rolento a primeira vez, né. E Ibuki foi no Spider 3. E essa eu lembro. Ah. Toma. Achou. Ah. Tem o Gokman apertando os dois fortes aqui. Ahn. E troca de personagem logo na sequência. Bem legal. Aperta os dois em torno de forte. E dá um socão no cara lá e já vem entrando outro personagem para emendar o combo ali. Só que o Tio Dio é muito fraco. Não sabe fazer essas coisas. Hahahaha. Vamos lá. Como eu já cansei de falar. Tio Dio é um jogador mediano, né. Um jogador comum. Como qualquer outro aí. É um apaixonado que eu joguei mais nada acima do normal, né. Como pode se esperar. Talvez o pessoal acha que tem um canal no YouTube super viciado. E faz combos inacreditáveis. Não. Nem sempre isso é verdade. Tio Dio. Toma. Especial dele. Toph. Especial dele é mais bonito, cara. Toph. Toph. Nossa, hein. Olha. Melhor trocar. Vou botar o Ryu. Hahahaha. Caraca. Indemoniada. Toma. Morra. Hahahaha. Ela estava encapetada, mas eu consegui ganhar ela. Hahahaha. E aí mais uma vitória para contra. O jogo eu não achei ele muito longo, né. Ele é até relativamente rápido para chegar ao final. E bem divertido, bem legal de jogar. Vale umas jogatinas aí com os amigos ou sozinho mesmo contra a máquina. Se você vem em promoção ou na live ou na PSN, eu recomendo demais, né. Um joguinho que quase ninguém fala, quase não ouço ninguém falando sobre o Splatter Cross Tekken, né. E eu achei que seria interessante trazer ele aqui no canal também. E aí os dois barrigunhos. Hahahaha. Se bem que tem outro também no Tekken, esse aí é o Rubus do Splatter 4, né. E o Tekken é aquele gordão, acho que é o Bob, sei lá. Gordinho. Peço mais uma vez perdão aí pelo barulho, tá bom. A gente não pode escolher, o que o vizinho vai fazer nem pode impedir eles de fazer obra, né. E também não podemos deixar de fazer os vídeos por causa disso, né cara. Peço desculpa aí pelo barulho, se estiver muito alto, tá. Não vai ficar o tempo todo. O vizinho está fazendo obra aqui no apartamento e está cortando azulejo, está fazendo barulho danado. Inclusive eu estou demorando, demorei a fazer vídeo, justamente porque essa obra não acabava de jeito nenhum. Porque as duas semanas não acaba isso aí. Então não posso esperar muito, porque senão daqui a pouco o canal está sem conteúdo, né. A gente não tem como deixar de fazer as coisas, né. Então, dá-se perdão aí por eventualmente esse barulho às vezes incomodar. Se estiver incomodando abaixo um pouquinho, tá. E quando ele passar você aumenta de novo. Oh, e ganhamos aí. Mais uma luta. Foi até que rápida, né. No médio vou dizer que o jogo não é tão difícil. Dá para jogar bem de boa mesmo. Bem tranquilo. Vamos correndo aqui para virar logo de uma vez, né. Agora Marduk e o King. Dois personagens do Tekken, né. De uma vez. King clássico dos agarrões, né. Especialista em agarrões. Vamos lá. Esse cenário eu achei curioso, cara. Esse robô é de onde, cara? O que é esse robô? É do Cyberboot? Aquele que a gente tinha foto aqui no começo, eu pensei que fosse o Frank West, né. Do... Aquele jogo. Caramba. O Dead Rise, né. Caramba. Esse cara é chato, a gente bate nele, ele é tipo um super arma. Pera, segura então. Tem super arma? Caramba. Caramba. Ele está sabendo trocar direitinho, cara. Para não perder a luta. Vamos lá. Conseguimos ganhar. Segundo round agora. Tentar dar menos mole. Nossa. Toma King. Gosto de não tomar aqueles agarrões em sequência que ele costuma dar no Tekken. Caramba. Toma. Vamos pôr aranha um pouquinho. Caraca, esse Marduk, ele é miserável, velho. Pera. Toma. Não pegou cara, pensei que fosse pegar cara. Arna voadora cara. Ele tem tipo um super arma mesmo cara. Dava para emendar, não tem problema. Então viu? Para garantir, né. Aí ele trocou também cara. Ah, o cara do super arma. Ah, encheu o poder. Vem. Pega. Quase morrendo. Não morre. Engraçado cara. Ainda bem. Se ele fosse fazer algum tipo de roubalheira ali comigo. Vamos lá. Vamos lá. Se não me engano essa já é pela última luta. Vamos ver. E o Jin, Jin Kazama. Filho do...Kazuya né. Vamos lá agora. O pessoal ficou muito bom dos personagens. Ficou muito legal. Com aquele traço característico do Street Fighter 4 né. E aí os bichos estão incorporados igual a Yori. Igual o Orochi. O poder do Orochi. Vamos lá. Enfrentar as versões Orochizadas. Do Jin. E da Shallyu. Na verdade eles não são muito difíceis não. Mas... O negócio não dá mole pra eles. Oh. Nossa. Trocou de boneco. Afinal ele ia morrer. Desgraçado. Uma coisa que eu achei difícil é encher as 3 barras numa luta. Porque... Se não houver troca de personagem é muito difícil encher as 3 barras ali. Se o segundo personagem não estender a luta um pouco né. Se o segundo personagem não estender a luta um pouco né. É melhor trocar aqui. Foi. Foi. Combi salvador. Também retornaram as últimas também. Vamos lá pro segundo round. Sem pergunta. É sempre de 2 rounds. Melhor de 3. Como é tradição da série Shallyu Fighter. Que também não é TK né. A diferença é aqui que o lance dos 2 bonecos né. Esse sistema né. Se fosse igual ao que o X-Men vs Street né. Quando o profissional da série Versus da Kaku. Quando elimina a energia de um dos personagens. Automaticamente entra o segundo que ainda tem energia né. Aqui em Shacki Costa e Kame. Vocês vêem que. Se acabar com a energia de um dos personagens. Acabou a luta né. Esse sistema ele me lembra do Kizumi Counter né. Aquele Super Tag Battle. Do Neo Geo. Um sistema parecido com esse também. Vamos para usar o poder. Tinha nada a perder né. Usar o poder. No Kizumi Counter era sim também. Você jogava com dois personagens, U Can também. Tinha um tempo do tempo. Podia trocado durante a luta. Mas se eliminasse a barra de um deles... E acabava o round entendeu. É o mesmo esquema do Apl� de Fighters Crosst. Não é similar ao da série Versus da Kaku. Quando a Możli é refer Пока, vamos收看 ao último chefe já. O Ogryn. que também já foi chefão, se não me engano no Tekken 3 né, o Ogre, ele é chefão no Tekken 3 me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano foi no Tekken 3 que ele apareceu nesse personagem aí e está aí de volta em Street Fighter X Tekken Tekken 3 também é outro jogaço que está faltando aparecer aqui no canal, ele vai aparecer em breve, ordem deixar e eu não esqueci dele não, a série Tekken também, em geral está faltando aparecer aqui no canal, ainda não apareceu na série 2 John Fight mas vai aparecer, não tem a dúvida disso um jogo que faz parte da história dos games, dos jogos de luta também, um dos grandes jogos de luta da história dos jogos de luta, e não vai deixar ele aparecer aqui em algum momento, pode deixar ele está aqui roubando, no Tekken 3 eu lembro que ele roubava muito olha só, aqui ele está um pouquinho roubado também nossa, quase tudo que eu faço estoura nele né, estão percebendo? vou trocar por o Guarang, sei lá né, o jogo de luta meio baixa mesmo o Guarang é osso cara, o Guarang é o bicho aqui aliás, o Guarang é o bicho em todas as versões do Tekken que ele apareceu e é o segundo round nossa o Guarang é bom, mas o Guarang é muito melhor aqui mas ele é bom também para segurar a onda aqui, tirar bastante número do inimigo para amaciar, amaciar a luta pelo Guarang boa estou com a energia cheia ali do especial, mas estou guardando com o Guarang nossa, ele não pode matar mas dá para aguentar um pouquinho eita, agora não, agora é melhor trocar pega pegou mano uuuh, não vai matar não, vai matar com um bom sangue caraca, eu não peguei com sorte pegou um golpe aleatório no vento aqui, mas não está dando certo isso seguimos ganhar, isso ainda continue que é muito importante né hahaha e ai vamos ver o final do game né assim como o jogo tem uma bela abertura em CG né, também temos os finais também em CG também e é bem legal também como um mistério não solucionado quando a Pandora foi finalmente local ela já foi aberta e seus conteúdos foram roubados no momento em que a caixa foi pensada ter sido aberta algumas notificações reportaram ver uma pílera de luz seguindo com espéras de brinquedos como objetos brinquedos mas, qualquer que os conteúdos da caixa não tinham que encontrar alguns dias depois o jogo misturou ali no final né algumas artes desenhadas com cenas em computação gráfica né bom galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês espero sinceramente que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva no canal também, tá ok? e não esqueça de dizer ai pra gente que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série Tio John Fight, tá ok? Tio John Fight é sempre só para jogos de luta galera, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau